Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a obra Desobsessão de André Luiz. Décima quinta obra através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E vamos hoje entrar naquele capítulo 7 que fala sobre superação de impedimentos contratempos. É muito interessante que ele vem trabalhando essas questões. Ele trabalhou sobre a questão do clima, a chuva, a questão das visitas que nós vimos no programa passado, que são coisas que chegam e que podem tentar impedir o trabalho, a tarefa. E o outro ponto é superação de impedimentos contratempos. E aí André Luiz vai nos dizendo assim, na série de obstáculos que em muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados ali em trabalho e o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. A gente já para aqui para conversar um pouco, para a gente analisar um pouco essa posição do trabalhador. É um trabalho delicado, é um trabalho de libertação, é um trabalho de Jesus. E a gente sabe que, embora Jesus não seja inimigo de ninguém, mas ele tem lá os seus inimigos. Embora Jesus não possa ser atingido pela nossa malícia, pela nossa inimizade, porque não há como, mas há uma estratégia de atingir aqueles que são os seus trabalhadores, os seus colaboradores. E como o trabalho do atendimento espiritual, a chamada desobsessão, é um trabalho que visa apresentar o bem, trazer almas para o trabalho de Jesus, então com toda certeza, toda a equipe encarnada e desencarnada poderá ser assediada. Só que os desencarnados, esses trabalhadores, eles já estão com o foco certinho na vida espiritual. Eles já têm essa visão, assim, bem amarradinha, bem consciente sobre a vida espiritual. Então, a vigilância é maior. Mas nós, encarnados, embora estejamos nesse processo de espiritualização, temos ainda muitos itens, muitos elementos que nos distraem. E é nesse processo de distração que as coisas acontecem. Quantas vezes, amigos, e a gente pode trazer isso com muita tranquilidade, porque não estaremos ferindo a ética, nem estaremos ferindo a privacidade da tarefa. Quantas vezes, meus irmãos, em trabalho, nesta reunião, os espíritos chegam e falam, né, que eles tentaram de tudo para impedir a nossa estada na casa. E aí tem uma expressão, vocês são muito teimosos. Porque, né, podem se gerar contratempos. E aí a gente tem aquela questão, mas o espírito vai fazer o contratempo? Ele pode não realizar o contratempo, mas ele pode me sugerir a ideia de que aquilo que está acontecendo é um impedimento ao meu comparecimento à tarefa. Então, André Luiz vai trazendo, assim, alguns exemplos. Um, uma criança cai explodindo em choro. Então, a criança pode levar um tombo, a criança pode ser acidentada, né? E aí, é claro que vai ter que ter o curativo, vai ter que ter o remedinho, vai ter que ter o apoio todo. E tudo isso vai fazer com que a hora vá passando, a hora vai passando. E aí a gente fala, ih, não dá mais tempo de ir. Já vou perder o trabalho. E aí a gente sugere aos amigos, tinha uma frase falada pelo nosso altivo, brincando com a gente, mas a gente grava, né? Chega, nem que seja para a hora do amém. Então, às vezes, não há tempo da gente chegar, né, para o trabalho. Mas a gente pode comparecer à casa, a gente sabe que a casa, mesmo tendo só esse trabalho, sempre tem uma livraria, ou tem um recando, ou tem uma salinha, ou tem um banquinho, ou tem uma cadeira, em que eu posso ficar ali. E aí, naquele horário, eu não vou estar na sala, mas eu posso ficar lendo o evangelho, posso ficar ali no livro de lições doutrinárias, né? Eu posso estar ali presente, chegando ali. E no final, abraçar os companheiros, falar com as pessoas, tudo isso. Porque, na verdade, o meu planejamento não era chegar à casa. E aí eu não cheguei, porque eu tive que socorrer aquela criança. Tive que fazer um curativo, tive que acalmá-la. Mas, não vamos colocar isso com aquele aspecto, agora não vai dar para ir. Não, vamos pensar sempre, mentalizar sempre, dizendo presente a tarefa, a tarefa de Jesus. E aí ele vai falar um outro ponto. Desaparece a chave de uma porta. Aqui, com certeza, eu tenho uma dica para dar. Amigos, a questão é organização. E a gente, porque o nosso futuro, pela lei do progresso, a espiritualidade fala, nós seremos guias, nós seremos condutores de planetas, vamos ter que organizar. Já vimos a organização maravilhosa, que é o nosso planeta Terra? Então vamos pensar, a gente vai ter que organizar. Então a gente precisa começar a organizar as nossas coisinhas, a nossa gaveta, as nossas questões. Então, chave. E aí eu vou fazer propaganda até de bazar de centro, né? Todo bazar de centro que tem artesanato, tem lá uma peçazinha, que pode ser um ladrilho, pode ser um quadrinho, que tem uns ganchinhos em que se pode colocar as chaves. E aí eu sugiro, eu tenho isso na minha casa, né? Tenho lá um chaveiro, e ali está a chave do meu marido, a minha chave, né? A chave da casa da minha mãe, e coloco numa ordem. Então eu já sei, quando eu chego, abri a porta, né? Fechei a porta, coloco a chave imediatamente no lugar, porque eu tenho lugar para aquilo. Assim também, gente, é lugar para as nossas bolsas, né? Lugar para a nossa mochila, lugar para os nossos documentos. Meus amigos, como é importante isso! Eu já vi pessoas que perderam audiência. Olha só, perderam audiência. E audiência seria para a criatura ganhar alguma coisa nos pequenas causas, né? Um produto que não foi entregue, por quê? Porque na hora de sair, ela não encontrou a identidade. A carteira de identidade. E aí são documentos. Ah, mas eu não gosto de andar com ela, com a original. E a gente, às vezes, nem precisa andar. Eu não ando com a original, não. Só vou pegar a original, se precisar mesmo, mas aí precisando mesmo, é uma vez ou outra, né? Então, mas eu ando com uma cópia autenticada, colorida. Eu entro ali dentro da minha bolsa. Ando com essa. Agora, vamos observando que a gente, às vezes, cria problemas. E hoje, a gente tem essa forma, né? Então, é ter o documento no lugar, ter chaves no lugar. A gente pode ter também os nossos livros. Não vamos pensar em escolher, em ver o livro que tem que levar para o centro para aquele dia. Algumas companheiras, é uma experiência interessante. Assim, mais atribuladas, com serviço e tudo, elas fazem até bolsas diferentes. Então, essa bolsa é a bolsa de ir para o centro, a sacolinha. E ali ela coloca o livro, ela coloca tudo que vai ser necessário para, na hora de sair, só pegar e, muitas vezes, não voltar. Vamos nos lembrar do celular, meus amigos. Que a gente pode, com muita tranquilidade, né? Deixar no lugar visível, para a gente não sair e esquecer o celular. Dinheiro para passagem, carteira, essas coisas todas. Se a gente tem um lugar, eu nem em casa, eu tenho um lugar de saída. Então, eu já sei que, naquele momento, eu tenho que sair, eu tenho que levar o quê? Eu tenho o celular, eu tenho o porta-cartões, né? E a carteirinha que tem o dinheirinho e a identidade. Então, aquilo ali já fica de noitinha, ali organizado. Eu tenho que sair cedo. Quando eu pego uma coisa, eu pego todas. Porque isso, parece que não, mas cria uma perturbação. Verificar se deixou luz acesa, né? Essas situações todas. E se eu tenho o hábito de esquecer, que eu faça com uma antecedência. Existem comidas que a gente pode antecipar, né? Existem situações que a gente pode dar uma melhorada, né? Para que isso não seja o contratempo. Para que isso não vire uma perturbação. Aí ele fala, no terceiro ponto, um recado chega de improviso, suscitando preocupações. Então, muitas vezes, antes de sair, a gente vai fazer uma encomenda. Ah, eu vou encomendar uma, sei lá, uma comida ou uma compra. Tudo isso vai chegar. E aí, daqui a pouco, vem o recado, né? Ou por mensagem, ou por telefonema, ou situação assim. E aí, assim, naquele momento, eu já não sei o que eu tenho que fazer. Ah, mas às vezes, Deus, é imprevisto que acontece mesmo. Alguém me avisa que alguém ficou doente, que alguém foi para o exame, ou que alguém até desencarnou. E aí eu tenho que começar a pensar, é um momento que dá o choque, mas é um momento de prece, é um momento de Jesus, em que eu tenho que parar para pensar qual é a atitude que eu vou tomar. Eu posso ajudar agora ou não? Se eu não posso ajudar, vamos parar. Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa parte. Continuando, então, essa questão muito séria, né? Que é sobre esses recados que chegam de improviso, essas notícias que vêm, muitas vezes até um barulho na vizinhança. E nós, nesse momento em que estamos trabalhando com computadores, smartphone, com a internet, muitas vezes, assim, a olhada numa notícia desestabilizadora. Tudo isso pode influenciar no nosso estado de ânimo para chegarmos até a reunião, até a casa espírita. E é por isso, amigos, que a gente está aqui estudando essa obra de desobsessão de André Luiz. É o 15ª obra, através do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, para a gente começar a meditar, para a gente começar a observar detalhes que acontecem no nosso dia a dia e para a gente não desistir da tarefa do bem. E ele fala, num quarto momento, alguém chama para solicitar um favor. E aí, muitas vezes, nós falamos assim, ah, mas aí eu tenho que servir primeiro. A gente lembra da história do Chico, de voltar para trás para atender aquela pessoa, lembra? Que a pessoa chamou o Chico e o Chico estava indo rápido para a reunião. E aí o Chico passa. Daqui a pouco ele ouve o Emmanuel e fala assim, olha, melhor você atender. Ele vai e atende a pessoa. Quando ele volta, ele olha para trás, ele vê a vibração, as flores, a luz que aquela pessoa mandava. Mas observa que o final da história não diz que ele desistiu de ir ao trabalho porque atendeu o outro. Com toda a certeza, é muito da mineirice, é muito da mineirice mesmo. O querer chegar mais cedo, o bater uma prosa, aquela questão toda. Que a gente, quase sempre o carioca, ainda mais a gente que, nessa vida urbana, o tempo é muito corrido. A nossa mente é muito acelerada em termos dessa questão do tempo. Então, o Chico Xavier, ele chega. Ele chega lá ao local e cumpre o trabalho dele. Então ele fala aqui, é o que chama para solicitar um favor. Que a gente, assim, se apresse em solicitar, muitas vezes não indague muito, que a gente asilize na certeza de que a gente tem um compromisso, tal qual na vida profissional. Ninguém vai chegar atrasado a um trabalho, correr o risco até do desemprego em função da prestação de um favor. Por que eu não faço isso? Na vida profissional, eu vou fazer nesse compromisso com Jesus. Então a gente está frisando muito, meus amigos, sendo até repetitivos, que a mediunidade é um compromisso que a gente tem com Jesus e que, na verdade, não é simplesmente a prestação do favor, mas é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e redenção, de progresso. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades, porque senão a gente irá se arrepender depois. E quem é que gosta de viver de arrependimento, de lamentação, de queixa? Então vamos aproveitar. Aí a Andrea Luiz fala um outro contratempo que pode surgir para nós, que é certo familiar se queixa de dores súbitas. Olha isso aí, é muito interessante. A gente tem em caso um fato ocorrido até com o médium de Leão Deni e aí a primeira vez a criatura sentiu dor. Aí sentiu dor, tudo isso, não posso ir, e ela não foi. Aí na outra semana, no mesmo horário, a pessoa sentiu a dor, assim, opa, tem alguma coisa aí. e aí ela providenciou lá o recurso, o recurso para estabilizar aquela dor. Mas por que? O interessante foi que da primeira vez ela ficou para atender a dor da pessoa. E sem remédio, sem recurso nenhum, assim que deu a hora, o horário, e que não dava mais tempo para ela chegar à sessão, o que aconteceu? A dor parou. Aí na segunda vez, a pessoa sentiu a dor, ela providenciou logo um recurso, um chazinho, alguma coisa assim, para a pessoa ficar bem e foi para o centro. E chegando no centro, sem que ela houvesse comentado com ninguém, o grupo de espíritos, e ela naquele momento ela tinha posição de direção de sala, o grupo de espíritos falou assim, é dessa vez e desculpe a expressão assim vulgar, mas dessa vez não colou. Ela acabou chegando. E aí ela entendeu que aquele contratempo, aquela dor súbita, era alguma coisa que podia ser engendrado, que podia ser colocado por alguns espíritos que conheciam na fisiologia e conhecendo como interferir no sistema perispiritual, no sistema nervoso, poderia causar esse tipo de mal-estar como um contratempo, como um impedimento para a companheira chegar até o centro. Um outro ponto é colapso do sistema de condução. nós, principalmente, que moramos nas grandes metrópoles, que moramos em capitais, a gente sabe que o sistema de condução tem andado muito precário, e principalmente quem depende do transporte público para chegar até a casa espírita. Nós, nesse momento de reabertura das nossas casas para o trabalho presencial, para o trabalho mediúnico, temos pensado naquelas reuniões noturnas em que, a partir de determinada hora, alguns ônibus, alguns transportes começam a não funcionar mais. E aí, o que se pode fazer? É pensar numa forma solidária. Aquele companheiro que dispõe de um veículo, ajudar aquele outro que não dispõe, de repente, até um racha de despesa. Aqueles companheiros que moram mais próximos à casa espírita e que, muitas vezes, podem até ir andando ou que a distância é muito pequena, eles começarem a se organizar para que o trabalho não acabe, para que o trabalho não feche, mas também sem grandes transtornos. E aqueles que moram mais longe, que só tem aquele horário da noite, é essa questão da solidariedade. Temos também aquela posição de algumas casas que, muitas vezes, o trabalho é feito num único horário, que é o horário noturno, e aí, vendo a dificuldade, que tal conversar com a espiritualidade, se organizarem para fazer o trabalho num horário mais cedo, oferecendo a oportunidade para aquele companheiro que não consegue e tem a dificuldade da locomoção, seja a dificuldade do transporte e, muitas vezes, até a dificuldade financeira. Temos aplicativo, temos táxi, tudo isso, mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de manter essa despesa. e, no último caso, até de uma forma discreta, de uma forma fraterna, aquele companheiro que tem a possibilidade de ele oferecer esse recurso àquele outro que não possui. Então, são formas que a gente pode ter para vencer essas dificuldades. E a outra questão é a greve. Às vezes, há uma greve do transporte público. Quando há uma greve de um dos transportes, a gente sabe que os outros ficam sobrecarregados. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar com essas questões. E o outro ponto é que a gente até já falou um pouquinho a dificuldade do trânsito, que é o engarrafamento, às vezes, é um transtorno, um desastre que aconteça. Então, tudo isso são contratempos. Mas aí, André Luiz fala para a gente assim, o colaborador do serviço de socorro aos desencarnados e sofredores não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e sigam ao encontro das obrigações espirituais que que o aguardam. Lembrando-se de que mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou júbilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. e a gente já teve algumas vezes até algumas muitas vezes até a gente sair da sessão e aí naquele momento a gente passar para dar o abraço àquele amigo, àquele companheiro num casamento ou numa festa ou numa comemoração. Então a gente pode vamos dizer assim administrar essas questões com carinho com esclarecimento a gente falando assim olha não vou poder chegar lá no começo porque eu tenho um compromisso já agendado para fixado mas assim que eu me liberar do compromisso eu passarei nem que seja para dar um ligeiro abraço. Então assim a gente vai se organizando a gente vai fazendo com que o outro tenha uma visão séria precisa justa do trabalho como compromisso e a partir daí quantas vezes na família mesmo algumas datas são mudadas né? A pessoa não tem aqueles mais próximos que fazem questão da nossa presença e tudo isso e a pessoa vai respeitando a nossa agenda assim como nós respeitamos a agenda do nosso próximo quando se trata desse trabalho quando se trata do apoio de uma doença a gente costuma respeitar então amigos é assim né é a gente não criar embaraço para o trabalho é a gente aproveitar o nosso o nosso momento nosso momento de reflexão para planejarmos a nossa frequência a tarefa orarmos orarmos olha a oração surgindo para a superação dos impedimentos que venham nos impedir a estada junto aos companheiros junto ao exercício de fraternidade então o que nós pudermos fazer meus amigos com toda certeza será muito bom para nós servirá muitas vezes de exemplo para companheiros desencarnados que vão encarnar como médium necessitam daquele esforço daquele aprendizado daquela visão mais elevada da tarefa né e com toda certeza seremos imensamente ajudados nesse nosso propósito de servir e ajudar alguém pensemos nisto e partamos sem demora para as nossas tarefas muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música